Bom dia, municipalistas de todo o Brasil. Hoje é sexta-feira e estamos aqui para mais um bate-papo com a CNM. Nosso assunto de hoje é o movimento Mulheres Municipalistas. E para tratar desse importante tema aqui na confederação, temos como nossa convidada de hoje a Giane. Bom dia, Giane, tudo bem? Bom dia, Guto. Bom dia a todos e a todas que estão nos assistindo. Bom, algumas semanas atrás, Giane, nós tivemos aqui um programa tratando dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. E naquele programa eu aprendi aqui, assim como o pessoal que nos acompanha, que o ODS-5 trata da questão de igualdade de gênero. Então, seria correto eu afirmar aqui que o movimento Mulheres Municipalistas vem a ser uma ação da Confederação Nacional de Municípios no sentido de apoiar os municípios na implantação do ODS-5, na questão de promover a igualdade das mulheres, promover a valorização, o reconhecimento, a importância do papel feminino. No caso do nosso ambiente político, a valorização é justamente a uma participação maior da mulher na política. Seria correta essa afirmação? É nesse sentido que vem o MMM? Sim, exatamente. O movimento Mulheres Municipalistas vem justamente nessa onda que o mundo está agora de reconhecer a necessidade da igualdade de gênero. E o MMM vem justamente para promover, para provocar a participação da mulher na política e valorizar a participação da mulher na política local, que é lá no nível dos governos das prefeituras do país. O Brasil tem um déficit muito grande de participação política das mulheres, inclusive em relação a outros países da América Latina. Eu fiz um levantamento aqui de participação de mulheres no Brasil, a gente tem índices ainda muito atrasados, a gente vê, a gente tem só 11,5% das prefeituras brasileiras são ocupadas por mulheres, tem prefeitas mulheres. 11,5%. Hoje, atualmente, temos 644 prefeitas. Tendo em vista que as mulheres são mais de 50% da população... Mais de 50% da população. O ideal é que houvesse... É um delay muito grande. É um delay grande que acredita-se que o Brasil ainda leve cerca de 150 anos ou mais para a gente conseguir alcançar essa igualdade na questão política. Vereadoras é a mesma coisa, a gente tem 13,5% de vereadoras, 10% de deputadas federais no Congresso Nacional, 5% de senadoras. Então, assim, no Congresso Nacional, a gente tem uma participação feminina de 10% só. O Brasil, ele se iguala a países da Ásia, do Oriente Médio, que tem aquela cultura muçulmana de subjugação da mulher. Esses são os índices daqueles países. Minha nossa senhora. Então... 150 anos, seriam cinco gerações aí. Mas o MMM, então, visa acelerar esse processo, Jani. É para dar um... O MMM surgiu, ele foi lançado esse ano na Marcha dos Prefeitos, na 20ª Marcha dos Prefeitos, que foi em maio desse ano. E ele está seguindo uma tendência da América Latina, porque todas as associações nacionais de municípios da América Latina, a maioria já tem um núcleo de gênero, um movimento de mulheres instalado dentro das associações. Então, a CNM veio seguir essa linha também de tentar criar o movimento de mulheres para apoiar a mulher na gestão local. Valorizar mais, empoderar a mulher na gestão local. E trazer essas mulheres também para lutar pela pauta municipalista. Para não ficar apenas os prefeitos homens envolvidos com a nossa pauta municipalista, mas as mulheres também. Então, o movimento de mulheres está iniciando as atividades agora. E a gente vai ter uma série de reuniões. Nessas reuniões, a gente vai tratando e vai abordando essas questões, e provocando e criando atividades para não só tentar valorizar mais a participação política da mulher, mas como a gente quer também instruir e orientar para a criação de políticas públicas com perspectiva de gênero. Que é o caso do projeto Mulheres Seguras, que eu vou falar um pouquinho também. Bom, é isso que eu ia dizer. Então, nós tivemos na 20ª Marcha o lançamento desse... A instalação, na verdade, o lançamento foi um pouco anterior. Na marcha foi oficializado o movimento Mulheres Municipalistas. E aí, quais são os primeiros passos? Eu sei que já teve um evento dentro da nossa programação dos diálogos municipalistas, que também o pessoal está acompanhando. Eu sei que no primeiro diálogo, que ocorreu em Goiás, já foi tratado, já foi valorizado esse tema. Quais são as outras ações que estão ocorrendo nesse momento e que o nosso pessoal precisa acompanhar para estar inteirado, para estar apoiando esse importante assunto? Para entrar em ação, o MMM, a CNM criou uma estrutura que é a formação de um grupo de trabalho, que a gente está chamando de IGT. Esse grupo de trabalho é formado por uma representante de uma prefeita de cada estado do país. Então, a gente está trabalhando com 27 prefeitas. 27 porque tem um estado que tem duas... Goiás tem duas associações de municípios. Então, a gente está trabalhando com 27 prefeitas. E elas são indicadas pela associação estadual para compor o GT. Então, o mecanismo de funcionamento é esse. A gente tem uma representante de cada estado e nós estamos fazendo essas reuniões do GT com elas. Depois, elas repassam o conteúdo do que foi discutido para as prefeitas dos seus respectivos estados. E agora, como você falou, a gente teve o diálogo municipalista em Goiás, que foi realizado na cidade de Goiás também, que nós aproveitamos a oportunidade e fizemos lá uma reunião do GT. Então, a gente convida as representantes do GT para acompanharem as nossas reuniões nos estados. E a gente vai discutindo os temas e prevendo as atividades futuras do movimento. Em outubro, a gente vai ter o diálogo do Rio Grande do Norte, que vai ser em Pipa. 6 de outubro, acho que é 6 e 7 de outubro. E lá estamos prevendo também fazer uma reunião do GT. E quando a reunião do GT está em um estado, a gente aproveita e convida todas as prefeitas daquele estado para participarem também, para conhecer melhor o movimento. Perfeitamente. E você estava me falando antes do lançamento de uma cartilha. Agora também o MMM vai participar do Congresso Latino-Americano, que ocorre no México, ainda nesse mês de agosto. E você estava me falando antes de a gente entrar no ar, que vocês estão levando para fazer uma cartilha, que vão lançar lá. O que você pode nos adiantar sobre esse material? Esse material que a gente lança agora no México, final de agosto, vai ser lançado por uma representante do MMM. Posso mostrar aqui para o pessoal? Pode. Essa é a cartilha em espanhol. Essa cartilha é o guia de reaplicação do projeto Mulheres Seguras. Ele é um projeto que foi implementado pela CNM, de 2014 a 2016, em 10 cidades do Nordeste brasileiro. 10 cidades de pequeno e médio porte. O objetivo desse tipo de projeto é estimular para que municípios pequenos e médios também criem políticas públicas de combate à violência contra as mulheres. Porque a gente tem uma tendência de concentração dessas políticas públicas em grandes metrópoles. Os municípios que têm as delegacias especializadas em atendimento às mulheres. As delegacias da mulher são apenas nos grandes municípios. A Casa da Mulher Brasileira só tem em algumas capitais. As várias e os juizados de violência doméstica estão só nas grandes capitais. Os CRANS, que é o centro de atendimento às mulheres vítimas de violência, estão localizados geralmente em cidades maiores. Então, esse projeto vem estimular os municípios pequenos e médios a terem esse olhar apurado também para a questão da violência de gênero. E a gente ajuda eles a enxergarem que a violência de gênero está presente em qualquer espaço. Dentro de um ambiente de trabalho, ela está presente. Ela está presente na casa das pessoas, ela está presente na rua dos municípios. Porque a gente tem a violência contra a mulher no espaço público também. Tem o assédio sexual e tem os abusos sexuais também no espaço público. Então, a violência contra a mulher é um fenômeno, um problema social, que está presente em qualquer espaço, independentemente do tamanho do município. Então, a gente está tentando incentivar que os municípios pequenos e os governos locais tenham esse olhar apurado para a necessidade de criar políticas públicas. E não só grandes políticas públicas, mas pequenos projetos sociais também. Então, esse guia vai ser lançado em português, em inglês e em espanhol. Porque a gente quer lançar, não só no Brasil, mas na América Latina, países da África e alguns outros países. Nós estamos com o apoio da Cities Alliance, que é uma organização internacional localizada em Bruxelas, que é ela que está apoiando esse lançamento internacional da cartilha. Então, a ideia é que ela não fique só no Brasil. E a cartilha, então, na verdade, é a experiência do trabalho que vocês já desenvolveram nesses dez municípios do Nordeste. Trazer os resultados, as boas práticas que foram desenvolvidas lá. E replicar isso, poder divulgar, disseminar essas iniciativas para todo o Brasil. Bom, não só o Brasil, mas o mundo inteiro. Para o mundo inteiro. Esse guia, o que a gente fez? Como a gente aplicou uma metodologia, que ela vem sendo aplicada pela CNM, que é, além de estimular o município pequeno a olhar para a questão de gênero, a gente também estimula que os governos locais trabalhem conjuntamente com a sociedade civil. Então, esse guia, ele traz o passo a passo de como a gente implementou o projeto. A gente implementou fazendo grupos de trabalho nos municípios, colocando governo local, sociedade civil, lideranças da sociedade civil, e também câmaras municipais de vereadores. A gente convida também os vereadores para participar desse projeto. Eles são muito importantes. É importante. Praticamente toda política pública depende de uma legislação local, que a estabeleça, que a lhe dê suporte, que preveja recursos no orçamento mesmo. E aí, fundamental, a participação dos vereadores. Mas, assim, só voltando um pouquinho, Gênero, com relação aos resultados dessa aplicação de projeto, como é que foi a aplicação desse projeto de igualdade de gênero nesses dez municípios? Pois é, a gente trabalhou com esses grupos de trabalho. O que foi sendo feito? Aqui a gente tem um passo a passo de tudo o que foi feito e como fazer essas atividades. Foram feitas uma série de oficinas de capacitação com esses grupos de trabalho em que a gente foi dando ideias e levando conhecimento sobre a questão de gênero, sobre a desigualdade entre homens e mulheres, as raízes da violência contra as mulheres. Porque quando o município vai criar uma política de combate à violência contra as mulheres, tem que pensar também na raiz do problema. A raiz do problema é a desigualdade, é a dominação masculina, o controle do homem sobre a mulher. A gente tem uma série de questões sociais que geram a violência. Então, nessas oficinas de capacitação, a gente vai mostrando para eles o que eles podem fazer, voltar o olhar e o que pode ser feito no município para cortar o problema mais pela raiz. Então, a gente estimulou muito que eles fizessem projetos sociais com homens, porque é muito melhor a gente trabalhar com os agressores do que ficar apenas com campanhas de conscientização das mulheres, pedindo para as mulheres denunciarem. Você vê que a maioria das campanhas de violência contra as mulheres fica só pedindo para as mulheres denunciarem. Só qual é a raiz do problema? Quem está agredindo é o homem. Então, a gente tem que focar mais nessas campanhas no trabalho de sensibilização dos homens. Então, a gente estimulou esses municípios a irem em fábricas, em bairros e conversar com os homens sobre violência doméstica. E todos os tipos de violência, não só a doméstica. A gente trabalhou muito com a questão da violência no espaço público também, o assédio sexual no espaço público e o abuso sexual. Aquela brincadeirinha que parece que é inocente e não é. E não é. Ela é perigosa. Essa questão da mulher no espaço público, a gente provoca muito para eles olharem, para verem se a mulher, de certa forma, tem uma limitação, ela não tem toda a liberdade de usar o espaço público praticamente como homem. Porque a mulher tem o medo de andar na rua à noite, o medo de andar sozinha na rua. Então, a mulher sofre uma série de problemas em relação a essa falta de liberdade de usar o espaço público. E essa limitação da mulher já é uma violência de gênero. Ela não poder sair à noite, às vezes, para estudar, para trabalhar, para fazer o que for, para ter lazer à noite. Muitas vezes a mulher não sai por medo de andar sozinha na rua à noite. Então, assim, cria uma série de limitações na vida das mulheres, esse medo do espaço público. Então, esse projeto, uma das capacitações dele é a ajuda dos municípios para eles mapearem os espaços públicos e encontrar áreas de risco para as mulheres. São pontos de ônibus isolados em locais escuros, são construções abandonadas, que são pontos ótimos para estupradores. O município, através de tanto da melhoria da questão de iluminação pública, nesses pontos, ou mesmo de reforço de segurança, pode estar ajudando, contribuindo para... Para a população em geral. Quando você... Essa é uma técnica que a gente explica aqui, que chama auditoria de segurança para as mulheres. Mas, na verdade, ela favorece toda a população. Porque eles vão fechar uma construção abandonada, eles vão colocar iluminação pública, Mato Alto, é um lugar perigoso, tem muitos estupros que acontecem em Matagás. Então, a gente incentivou esses prefeitos a limparem os terrenos, a iluminar, a fechar construções. Então, a gente faz um mapeamento do espaço público. E nesse guia tem toda a técnica, porque é uma técnica canadense, que a gente trouxe o modelo. Então, traz o passo a passo dessa técnica de como fazer esse mapeamento do espaço público. E são as próprias mulheres que vão lá fazer o mapeamento. Porque a mulher tem o seu olhar do que ela tem medo. Eu tenho medo de passar nessa rua. Você fala, por que você tem medo dessa rua? Ela fala, olha, porque aqui tem um lugar que alguém se esconde, geralmente. Ali tem um bar que, se a gente passar, aqueles homens vão ficar mexendo com a gente. Então, a mulher tem esse olhar específico do que ela sofre. Então, essa auditoria é feita pelas mulheres. Faz um diagnóstico da situação, dos pontos de risco, de vulnerabilidade do município. Faz um relatório. E permite que o gestor público possa desenvolver. Bom, já estão chegando algumas perguntas aqui. Eu vou lembrar os nossos municipalistas que nos acompanham, que a qualquer momento vocês podem enviar perguntas através do Facebook, da CNM, ou então através do nosso grupo do Telegram, aqui da rede municipalista. Que daí a nossa amiga Sara, nosso anjo da guarda lá, fica, sintetiza e passa aqui para mim. Então, primeira pergunta, eu já acho que está bem no momento, é como reaplicar o projeto Mulheres Seguras em outros municípios brasileiros? Eu acho que esse é bem o objetivo do guia. Pois é, esse é o nosso objetivo do guia. Esse que eu falei, esse é o guia espanhol, mas a gente está na gráfica já, o guia em português. Aqui tem todo o passo a passo do que tem que ser feito. Inclusive a gente traz o conteúdo das oficinas que são dadas. Isso é importante. Não basta a gente falar, tem que dar uma oficina sobre isso e sobre isso. Aqui tem todo o conteúdo que pode ser dado em cada oficina. Como foi dada essa oficina? É um guia mesmo, ele tem até a possibilidade de destacar as páginas dele por oficina, que a pessoa pode pegar a oficina e dar a oficina acompanhando o nosso guia. E tem todos os materiais, os formulários, por exemplo, na Auditoria de Segurança, ao final, elas preenchem o formulário com as áreas de risco, o endereço exato e com as propostas do que pode ser feito. E isso é levado para o prefeito do município. Elas fazem uma reunião com o prefeito, com os secretários de governo, e levam a proposta até eles. Então, no guia tem todos os formulários que se usam no projeto, tem o passo a passo da Auditoria de Segurança, tem o passo a passo para criar um pacto municipal de combate à violência contra as mulheres. E o guia vai ser disponibilizado no portal da CNM, Jânia? O projeto está também no portal da CNM, mas a gente tem um site do projeto, que é o www.mulheresseguras.org.br. Nesse site do Mulheres Seguras, vocês encontram todas as publicações do projeto. Inclusive, tem guias de cada oficina no site também, separadamente, que aí é um guia mais extenso da oficina. Aqui a gente tem um guia mais resumido, mas dá para dar oficina com esse guia. Lá nós temos os guias mais aprofundados. Então, no site do projeto tem todas essas publicações, e na biblioteca do site do portal da CNM, as publicações estão lá também. Bom, então, www.mulheresseguras.org.br. Então, municipalista, acesse lá o conteúdo desse importante guia, uma importante ferramenta para a gente avançar nas políticas para mulheres. Tem aqui uma pergunta também do município de Feira Nova, Pernambuco. Bom, como implementar em nosso município o projeto? Então, acho que já vem no mesmo sentido. É isso. Agora é só entrar no site, baixar o guia, que eu acho que quando vocês darem uma olhada no guia, é claro que a CNM está aqui à disposição para tirar dúvida. Eu estou aqui na CNM, trabalhei na coordenação, na produção de todos os guias, na produção de todas as oficinas. Então, quem tiver dúvidas também pode entrar em contato com a gente. Se tiver alguma dúvida em relação ao guia, a gente está disponível. Bom, até o Ronaldo aqui de Feira Nova também pergunta se já está disponível ou vocês vão disponibilizar a partir do Congresso do México. Ah, do Congresso do México. Ele já está no site. Já está no site do Mulheres Seguras. Já está no site. Então, já pode ser acessado. Tem aqui também a Alciara Lacerda, também nos manda uma pergunta. Vocês do GT estão fazendo algum tipo de pressão no governo federal com relação às reformas e leis que estão sendo votadas? Na sua maioria atingem as mulheres. Uma delas é o corte de verbas para a política para as mulheres. Vocês estão acompanhando isso? Já existe alguma ação nesse sentido? Tem uma programação nesse sentido que é dia 13 de setembro. A gente vai ter uma reunião com a bancada feminina do Congresso Nacional. Então, vai ser a nossa primeira ação de articulação com o Congresso Nacional. E nessa reunião com a bancada feminina, a gente vai levar as propostas. Vai ter as representantes do GT lá. Nós vamos levar a proposta. Estamos abertos a ouvir propostas de todo mundo. O que acha que o movimento podia levar para a bancada feminina. Então, a gente vai agora criar esse vínculo com a bancada feminina para começar a atuar nesse sentido. Até porque tivemos deputadas e senadoras participando da instalação do movimento Mulheres Municipalistas na marcha. Então, já há alguma interação. Então, Alciara, até todos os municipalistas estão convidados convidados a participar, inclusive, desse encontro que ocorre dia 13 de setembro aqui na sede da CNM em Brasília. A partir das 9 horas, Gênes. O dia 12 de setembro vai ser a reunião do GT aqui na sede. E no dia 13 é a reunião com a bancada feminina. Então, no dia 12, às 2 da tarde, aqui na CNM, vai ser essa reunião ampliada do GT. Que aí vão ser não só com as prefeitas do GT, mas a gente amplia para as prefeitas de todo o país e demais interessados. E convidados externos. A gente vai trazer ao ONU Mulheres, algumas organizações para apoiarem a gente. Essa reunião ampliada vai tratar também da questão do Outubro Rosa e do 25 de novembro. O 25 de novembro é o Dia Mundial de Combate à Violência contra as Mulheres. Então, nós vamos aproveitar para articular com as prefeitas presentes as ações para o Outubro Rosa e para o 25 de novembro. E no dia seguinte é a reunião no Congresso Nacional. Perfeito. Também, a gente sabe também que há discussão no Congresso Nacional, uma PEC, se eu não me engano, o número 134, que reforma aquela questão de cotas para mulheres. Isso também está sendo discutido no âmbito do MMM, Gê? Pretendemos discutir. Isso é muito importante. Uma das formas de a gente conseguir ampliar a participação da mulher na política, infelizmente, ainda é pela força da lei. Porque se a gente deixa os partidos, por livre e espontânea vontade, apoiarem as mulheres candidatas, isso geralmente não acontece. Eles estão cumprindo agora a cota de 30%, mas ainda tem dificuldade. A punição não tem a punição, a punição não é aplicada. Se alguém não cumpre a cota de 30%. Então, realmente, tem que ter uma revisão nessa lei. E ela é importantíssima para incluir a mulher na política. Porque sabe que muito se fala que a mulher não entra na política porque ela não tem educação política, porque ela não é preparada. E, na verdade, não é. O problema que ela enfrenta, principalmente, dentro dos partidos. Os partidos investem muito mais na campanha dos homens. Então, uma mulher que é candidata, para ela conseguir o apoio dentro do partido dela é muito mais difícil. Ainda mais agora, com essa reforma política que está vindo com o fundo, e que vai ficar a cargo dos partidos criarem regras de como distribuir esses recursos. Distribuir os recursos. Elas já enfrentam um problema grande, porque as grandes campanhas, os grandes recursos dos partidos vão para a campanha dos homens, infelizmente. Elas concorrem, mas a campanha delas é aquela campanha inócua, com pouco dinheiro. Elas não conseguem a notoriedade que os homens conseguem. Então, elas não conseguem ser eleitas tanto quanto os homens. E a gente tem um outro problema que eu falei até que eu queria abordar aqui. É a dificuldade da população votar em mulheres também. Você fala assim, mulher candidata tem, mas a população tem uma resistência tremenda em votar em mulheres. Por isso que ainda se elege muito mais homens do que mulheres. Porque todo mundo, na hora que faz a listinha, você vai olhar a listinha lá, só tem homem na listinha. Existe um diagnóstico de por que desse fenômeno? É cultural. A gente tem essa cultura que é a questão que se fala tanto em desigualdade de gênero. Que é essa cultura que sempre colocou a mulher, essa visão da mulher, como a mulher voltada para a maternidade, a mulher voltada para o mundo doméstico. Então, as pessoas acabam acreditando que a mulher não tem capacidade para o mundo da política, para a esfera pública. E isso já se transformou há muito tempo. A mulher já provou que tem toda a capacidade, inclusive para ser presidente da república, para ser governadora, para ser vereadora, o que seja. Do STF. Do STF. Então, já está mais que provado que a mulher pode fazer isso. E eu até tenho uma tese própria, que eu acho que a mulher é menos corruptível. Se você analisar proporcionalmente a corrupção praticada por homens e por mulheres, a gente vê que as mulheres são menos corruptíveis. Então, é muito bom para o país a gente votar em mulheres. Porque, com certeza, eu tenho certeza que o índice de corrupção cai. Isso é muito importante. Ano que vem temos eleições para o nosso Congresso Nacional. E, como você disse, um percentual de 10%, sendo que as mulheres são mais de 50% da população, temos que ampliar esse percentual nas eleições. Tem que ampliar. Ano que vem. Porque eu aconselho isso. Todo mundo, quando fizer a listinha de quem vai votar, dá uma olhada. Acha uma candidata mulher para colocar no meio. Acho que isso é um cuidado que a gente tem que ter. Negros, índios, todas as minorias sociais. Perfeito. A Tatiane de Jesus aqui também manda uma pergunta pelo Facebook, Jane. Qualquer município pode implementar o projeto Mulheres Seguras? E o que você recomendaria como primeiro passo para o município nesse sentido, na implantação dessa importante política? Sim. A gente fala que ele é um guia para fortalecimento de cidades de pequeno e médio porte, mas ele pode ser implementado por cidades de qualquer porte. Porque esse guia de atividades que tem aqui, das oficinas que vão ser dadas, a questão da criação de um pacto municipal, isso pode ser feito por qualquer município. Tanto é que a gente vai ampliar para a América Latina, para a África, para os outros países. Qualquer município pode aplicar o projeto, sim. O primeiro passo para aplicar o projeto é definir, porque a gente trabalha com grupos de municípios juntos, que é melhor para aplicar o projeto em grupos de municípios, porque a gente já pega vários ao mesmo tempo. Então, o primeiro passo é definir o grupo de municípios que vai trabalhar junto, e depois se formam os grupos de trabalho em cada município, e vai se iniciando as atividades dentro desses grupos de trabalho. Então, aqui nesse passo a passo, ele fala tudo isso, desde o primeiro passo, você abre um edital, seleciona os municípios. Ou se o município quiser implementar sozinho, ele também pode. Não necessariamente ele terá que se unir a outros municípios para apresentar esse projeto. O município pode sozinho pegar o guia, implementar o guia no seu município, criar um grupo de trabalho maior, não necessariamente um grupo pequeno, porque a gente trabalhou com um grupo de trabalho de 10 pessoas por município. Se o município estiver implementando sozinho, ele pega um grupo de trabalho maior, você pega pessoas da área de saúde, de segurança pública, as pessoas do CRAS, do CREAS, do CRAM, das organizações da sociedade civil, associações. Associação comercial, sindicatos. Comercial, sindicatos, a gente trabalhou com uma associação de empregados domésticos, essas associações rurais. Então, você pega pessoas-chave do município, forma um grupo de trabalho, e inicia a aplicação das capacitações. Perfeitamente. Então, Tatiana, o primeiro passo é baixar a cartilha e constituir o grupo de trabalho com a maior, mais democraticamente possível. Uma variedade. Incluir homens também. Já que, como a Jane salientou no início, a violência para mulheres está em diversos setores da sociedade, desde dentro de casa até o espaço público. Então, quanto mais atores estiverem envolvidos, forem conscientizados da importância de ter um comportamento que vise combater essa violência contra mulheres, mais resultados o município vai ter. São várias pessoas. E uma coisa importante é incluir homens também nesse trabalho. Geralmente, vai trabalhar com temática relacionada à mulher, se coloca só mulher para fazer aquilo. E a gente trabalhou com grupos de trabalho mistos. Colocamos homens também. Porque os homens têm que estar inseridos nessa dinâmica, nessa discussão da busca pela igualdade de gênero, na busca pelo respeito às mulheres. Os homens têm que estar inseridos. Então, uma dica que a gente dá, quando formar um grupo de trabalho, ele é um grupo bem variado em relação a sexo, a idade, a setor que está representando. Então, você falou da forma mais democrática possível e dando oportunidade para vários setores que vão ter vários olhares diferentes em relação a essa questão. Aqui um recado à prefeita de Pinhão, do estado de Sergipe, a prefeita Ana Rosa, informando que está acompanhando aqui a nossa transmissão, a nossa conversa aqui ao vivo. Que bom. Bom, você falou um pouco com relação a resultados, Giane. De que quanto maior a participação dos diversos setores da sociedade, melhores serão os resultados. Então, eu sei que o projeto que vocês começaram nos 10 municípios ainda... Mas já tem resultados? A gente já pode mensurar uma melhora nos indicadores? Não nos indicadores em si, mas como o projeto é recente, ele tem já uns resultados a curto prazo. A longo prazo, poderíamos ter a mudança nos indicadores. A curto prazo, o que a gente consegue fazer nesse projeto? Que é a criação e o lançamento dos pactos municipais. Alguns municípios a gente conseguiu com que esses pactos virassem leis municipais. Isso já foi um resultado além da medida do que a gente esperava. Foi muito bom. Então, esses pactos viraram leis dos municípios que a gente trabalhou. Esses espaços públicos que a gente mapeou em todos os municípios, os prefeitos fizeram as reformas. Então, eles colocaram iluminação, limparam os terrenos, fecharam as construções. Então, a gente teve uma série de reformas advindas das auditorias de segurança que a gente fez nesses 10 municípios. E os projetos locais que foram aplicados durante o projeto foram muito interessantes, porque elas foram em fábricas conversar com os homens, foram em associações de bairro, até em presídio, elas foram fazer bate-papo com os homens sobre violência doméstica. Então, eu acho que isso já foi um passo para a conscientização. Quem sabe algum deles parou de praticar violência doméstica, a gente não sabe. Mas a gente teve uma série de resultados a curto prazo. A longo prazo, o que a gente espera? Que os municípios agora implementem o pacto, porque o pacto mapeou todas as ações que o município precisa fazer para prevenir e para combater a violência. Então, ele tem lá um documento de tudo o que ele precisa fazer. Agora, a gente precisa que esses municípios implementem essas ações. Você pode citar alguns exemplos de ações? Aqui no final do guia, a gente traz um exemplo do pacto, que elas preferiram dividir o pacto em áreas. Área de assistência social, área de educação, área de saúde, o que poderia ser feito. Por exemplo, na área de assistência social, eu falo que tem um exemplo muito interessante de uma política pública, que eu posso dizer que ela é a melhor política pública com perspectiva de gênero que tem, que pode ser feita em qualquer município, que é a criação de creches. Você pode falar, o que creche tem a ver com violência contra a mulher? Mas o que é importante você criar? A partir do momento que você cria a creche, você dá a oportunidade da mulher entrar no mercado de trabalho. Ela saindo para o mercado de trabalho, ela tem a independência financeira. Se ela sofre a violência doméstica, ela podendo deixar o filho na creche, ela podendo trabalhar, ela consegue se separar do agressor dela, ela consegue se livrar do agressor dela. Para denunciar, se sente mais segura. Mais segura para denunciar, e porque a maioria das mulheres não separam dos agressores por questões financeiras, porque elas não têm como se manter sozinhas. E acaba se submetendo a... E se submete ao ciclo de violência doméstica praticamente a vida inteira, por falta de independência financeira. Então eu falo, a partir do momento que o município cria uma creche, ou várias creches, ela está ajudando muito essa questão do empoderamento das mulheres. É uma oportunidade de lançar a mulher no mercado de trabalho, ela vai poder trabalhar, ela vai ter sua renda, ela vai se empoderar dentro de casa, ela vai deixar de ser, muitas vezes, submissa ao marido porque ela não tem renda. Então, assim, tem vários exemplos de políticas que podem ser feitas. Essa questão dos programas habitacionais, por exemplo. Em programas habitacionais, pode-se criar cotas para mulheres vítimas de violência doméstica. Na hora que você vai dar as casas, vamos dar preferência para aquelas mulheres chefes de família, para aquelas mulheres que são vítimas de violência doméstica. Isso no Minha Casa Minha Vida já tinha. Preferencialmente, a mulher era que... Ele tem esse viés. Era escriturada as casas em nome das mulheres. Ele tem esse viés, a perspectiva de gênero Minha Casa Minha Vida. Isso é muito importante que o município faça também. Programas de capacitação profissional. Quando foi selecionar para o programa de capacitação profissional, por que não dar um olhar diferenciado para essa mulher que está desempregada, que está sofrendo violência doméstica? Ela é uma pessoa que precisa muito de capacitação profissional. Então, com esse pacto, elas vão mapear tudo o que o município pode fazer para estar evitando a situação da violência e para estar dando apoio para essas mulheres. Perfeito. Temos mais uma participação aqui. A prefeita Benice Maia, de Itapajipe. E Itapajipe. Também informa aqui que está acompanhando ao vivo o nosso bate-papo. E a Andréia Teorga, que também faz um comentário aqui, um super tema importante, debatido com alguém que sabe muito. Elogio aí para você. Excelente. Parabéns. As mulheres precisam participar mais politicamente, mas ainda somos pouco valorizadas e ouvidas. Então, também a participação dos nossos municipalistas que nos acompanham. Então, assim, ao final da cartilha, então, aqui a Jeanne nos traz uma série de exemplos, separados, inclusive, por áreas de atuação, de políticas que podem ser desenvolvidas no sentido de valorizar, de reconhecer a importância da mulher, de protegê-la, de torná-la mais segura, mais independente. Separado por áreas. Esse exemplo, inclusive, da creche que tu citaste, Jeanne. É, assistente social. E é uma, a implantação de creche, a educação infantil, é uma competência, pela nossa Constituição, exclusiva dos municípios. Então, é justamente uma política que já há um dever constitucional do município se envolver, implantar, permitir o acesso dessas crianças à creche, e que traz também, que deve ser reforçada, então, essa política, em função dos resultados que traz aí, na questão de igualdade de gênero, na questão de valorização, de segurança das mulheres. Ajuda a romper um ciclo de violência doméstica. O ciclo da violência doméstica, ele vai indefinidamente, e existem ações que a gente pode fazer para romper esse ciclo. Na área de educação, nesse eixo de educação, por exemplo, uma coisa importante que a gente trata é a questão de você trabalhar a igualdade de gênero nas escolas com crianças. O que você ensina o menino a respeitar e a valorizar as mulheres, desde pequenos, e não ter aquela divisão de papéis sexuais e papéis sociais, de que homem pode isso, mulher não pode isso. A mulher é para ficar em casa, para fazer as tarefas de casa, o menino é para sair, para jogar bola. Então, se você educar igualmente a criança desde o princípio, eles não vão crescer violentadores, homens agressores de mulheres. Então, entre as políticas públicas que esses municípios adotaram, todos colocaram de dar essa educação com igualdade de gênero nas escolas. Fazer palestras, fazer rodas de conversa com os adolescentes, com as crianças. Abordar nessa questão da igualdade, a questão do respeito à mulher, a questão de não praticar o assédio na rua contra as mulheres. Então, cada eixo traz uma série de sugestões, de ações que podem ser feitas. Maravilha. Aqui também outros... O pessoal que está nos acompanhando está mandando os recados aqui, está acompanhando a Meia Araújo, de Vitória, de Parelhas, de Rio Grande do Norte. Então, Rio Grande do Norte, dia 6 de outubro, 6 e 7 de outubro, teremos o diálogo do Rio Grande do Norte, onde o tema também, que vai ser prioritário, que vai ser valorizado no encontro, é o movimento Mulheres Municipalistas. A Vitória participou do projeto. Parelhas foi um dos municípios do projeto e teve excelentes resultados. Maravilha. Também aqui o Francisco, de São Fernando, Rio Grande do Norte, também informa que está assistindo. Rogério Alexandre, da Prefeitura Municipal de Goiás, também está participando aqui, acompanhando o nosso programa. Então, estamos com uma audiência aí pelo Brasil inteiro, Giane. Muito bom. Então, vamos lá. Só recordando, então, algumas datas aí. Dias 12 e 13 de setembro, teremos o encontro aqui na CNM. Do GT, do Movimento de Mulheres Municipalistas, a gente vai reunir dia 12 aqui na CNM, às 2 da tarde. E 6 e 7 de outubro, temos no Rio Grande do Norte, o nosso diálogo municipalista também, jogando luzes aí sobre o tema Mulheres Seguras. A gente vai falar no diálogo municipalista, a gente vai falar um pouco sobre o ODS-5, que, na verdade, esse projeto Mulheres Seguras, quando a Prefeitura está implementando esse projeto, ela está contribuindo muito para implementar o ODS-5, que é a busca pela igualdade de gênero, mas não só esse, ela está ajudando também, e também está contribuindo para implementar o ODS-11 e o 16. Isso está aqui na cartilha. O 11, que trata de tornar as cidades mais seguras. Então, a partir do momento que você trabalha o espaço público para trazer segurança para as mulheres, você está trazendo segurança para a população em geral, está contribuindo com o ODS-11. E o 16, que é promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionando acesso à justiça e de forma inclusiva em todos os níveis. Então, o projeto também trabalha isso, porque ele trabalha a questão do acesso à justiça para as mulheres. Isso é muito importante. Até para esclarecer, então, para os nossos municipalistas que nos acompanham, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODSs, é uma iniciativa mundial, promovida pela ONU, onde ele traz 17 eixos de políticas públicas a serem implementadas em todos os países, como forma de melhorar a qualidade de vida dos nossos cidadãos a nível global. Então, o ODS-5, o quinto eixo, é justamente a questão de igualdade de gênero. E aqui, o que a Jane traz é que o projeto Mulheres Seguras, além de atender o ODS-5, atende mais dois eixos dessa importante iniciativa global das Nações Unidas. Isso. Ele é chamado de Agenda 2030, que o objetivo é que os municípios implementem esses ODSs até 2030, para a gente conseguir um avanço, um desenvolvimento social maior. Então, a partir do momento que está se implantando projetos que buscam a igualdade de gênero, está se contribuindo com o 5, mas não só com o 5, tem vários outros, porque essa questão de gênero, ela perpassa por todos os ODSs. Todos os temas que você for trabalhar nos ODSs, tem que ter esse olhar específico para a situação da mulher, para a situação da mulher negra, porque uma política pública universal, ela é meio perigosa. Você tem que ter um olhar diferenciado. Quando for trabalhar o eixo de educação, também tem um olhar especial. Tem que ter um olhar especial. Tem que ter um olhar especial. Questão da saúde. Tem que ter um olhar especial para a saúde da mulher. A questão da mulher negra, porque a mulher negra, por exemplo, além dela sofrer a discriminação de gênero por ser mulher, ela sofre também a discriminação por ser negra. Se ela é lésbica, ela sofre a discriminação também pela questão da homossexualidade. Então, assim, hoje em dia está se trabalhando muito você fazer essa intersecção, quando vai tratar de políticas públicas, pensar a questão de raça, de gênero e de sexualidade, porque a gente não pode tratar todos de forma igual. Então, se eu lançar uma política pública de habitação, vamos ter um olhar especial para a mulher, um mais especial ainda para a mulher negra, um olhar especial para a mulher negra e homossexual, porque são essas pessoas que mais sofrem preconceito, que menos têm poder aquisitivo. É uma diversidade de preconceito. Então, o ODS é perpassado por gênero, por tudo, porque tudo que vai fazer tem que ter esse olhar separado, o que o homem precisa, o que a mulher precisa. Então, muito importante, praticamente todas as políticas públicas a serem implementadas nos nossos municípios, nas nossas cidades, nos estados e mesmo a nível nacional, tem que ter esse cuidado especial com as mulheres, e ainda mais as mulheres pertencentes a nossas minorias. a prefeita Graça Matos, aqui de Nova Ipichuna, também informa que está nos acompanhando, Rosângela Silva também, manda os parabéns, excelente iniciativa. Bom, nós já estamos indo quase para o final do nosso programa, Gênero, eu sei que você me brifou antes, que nós temos mais dois temas a serem abordados. Tem um tema, é a questão da doação de sangue. Perfeito. Esse é o outro projeto da CNM, Municípios Doadores. Como é que está se desenvolvendo esse projeto? Esse é um projeto muito bonito, que a CNM está iniciando agora, que chama Rede de Municípios Doadores, que ela vai fazer um trabalho muito bom com todos os municípios brasileiros, para estimular a doação de sangue. Porque o Brasil tem um problema sério de falta de sangue nos bancos de sangue, porque nós temos poucos doadores. Então a CNM voltou esse olhar agora também para essa questão social também, e está tentando trazer o olhar das prefeituras para elas contribuírem nisso. Então esse projeto está criando um aplicativo de celular, onde ela vai criar uma rede entre os hemocentros, as prefeituras e os doadores. E a partir desse aplicativo, o hemocentro vai lançar o alerta de que ele está precisando de tal sangue para as prefeituras da região dele. A prefeitura vai poder colaborar providenciando o transporte para as pessoas irem até o hemocentro, porque na maioria dos estados o hemocentro está só nas capitais ou nas grandes cidades. Os pequenos municípios não têm unidade de coleta. E já é uma prática, praticamente diariamente o município normalmente já tem algum problema a ser resolvido na capital. Então já há um deslocamento de veículos da prefeitura, sendo ambulâncias ou outros, das diversas secretarias municipais, ao município de capital. Então praticamente a custo zero poderia estar... É, ajudando, apoiando essa importante iniciativa. Agora ela vai ser aplicada só em Goiás, que a gente fala que é o projeto piloto, porque como o aplicativo vai ter que ser testado, a gente vai ver se realmente vai funcionar essa rede. Então agora vai funcionar só em Goiás, no estado de Goiás. Então o estado de Goiás já está disponível para o estado de Goiás? Ainda não. A gente está terminando o aplicativo, fazendo os últimos testes do aplicativo. Aí a gente vai conversar com os hemocentros, para eles aprenderem a usar e enviar os aletas. Depois a gente precisa conversar com as prefeituras, para ver essa questão, porque esse projeto envolve muito o apoio da prefeitura, porque ela está no centro ali. Ela que vai providenciar o transporte para os doadores irem para as unidades de coleta. Então a gente está fazendo toda essa rede agora em Goiás, para começar a funcionar. E depois expandir para o Brasil, se der certo, a gente tem certeza que vai dar certo, e a gente vai expandir para o Brasil inteiro. Então, assim, mas já nesse projeto, para compor esse aplicativo, já foram mapeados todos os hemocentros. E como é que se dá o mapeamento dos doadores? A questão é, os hemocentros, como a gente já mapeia os hemocentros dos estados, a gente já entra em contato e eles se cadastram no aplicativo. Prefeitura é a mesma coisa, a gente conversa com eles e eles se cadastram no aplicativo. Os doadores vão ter que ser feita uma campanha de estímulo para eles conhecerem o aplicativo e se cadastrarem. Então vão ser feitos os cartazes para as prefeituras distribuírem. As prefeituras também podem apoiar. Além da questão do transporte, que vai ser o papel previsto para eles, tem esse importante papel de incentivar que a população baixe o aplicativo e se cadastre como doador. Então a gente vai ter que fazer uma... Nos próprios hemocentros, a gente vai deixar os folders da campanha para que os doadores já, que são constantes, que eles já deixarem um panfleto ali para eles se cadastrarem. Vai ter que ser feita uma campanha aí, que a gente vai implementar agora em Goiás, para eles se cadastrarem também. Tem previsão do início da operação em Goiás? Provavelmente agora, começo de setembro, a gente já vai estar com o aplicativo pronto. E a gente vai começar os cadastros, cadastrar primeiro os hemocentros, depois as prefeituras e depois a gente começa a campanha com os doadores. Então iniciamos o piloto agora em setembro para o estado de Goiás. E já fica aqui, a gente já recebeu aqui recados do pessoal de Goiás que está acompanhando. Então já fica o incentivo, preste atenção, assim que a CNM lançar o aplicativo, ele vai ficar disponível para download nas lojas de... Essas lojas do celular, a Google Store, para a Apple também, para o celular da iPhone, as pessoas vão poder baixar nessas lojas normalmente, baixam o aplicativo, chama Municípios Doadores. O aplicativo obviamente gratuito, que vai estar disponível. Muito leve, foi feito um aplicativo bem leve, ele não ocupa espaço no celular, parece que são 3 ou 5 megas, ele é bem levinho mesmo. Então pode entrar na loja, procurar Municípios Doadores, que ele vai aparecer uma gotinha vermelha e baixar. Quem foi doador em Goiás já pode se cadastrar. Está em teste ainda, a partir do começo de setembro já vai poder se cadastrar. Maravilha. Aqui a Meia Araújo também traz um comentário aqui, que o projeto Mulheres Seguras foi desenvolvido aqui no município de Parelhas. Fomos muito bem capacitadas por Giane para desenvolvermos as atividades. Já tinha comentado. A Meia de Parelhas, a gente conseguiu um trabalho excelente em Parelhas, eu sempre elogio muito o trabalho deles, eles foram muito dedicados, o pessoal da prefeitura foi muito dedicado ao projeto. Inclusive uma das pessoas que participava do projeto foi eleito prefeito. A gente fala que ajudou muito. Ele participou ativamente, o Alexandre, que agora é prefeito de Parelhas, ele participou ativamente dos grupos de trabalho, todas as oficinas, participou de tudo. E depois candidatou a prefeito e foi eleito. Maravilha, maravilha. Aqui também a prefeita Débora Almeida, de São Bento do U, na Pernambuco, também informa que está acompanhando. E diz que participará do lançamento do guia no 11º Congresso da Flacma, lá no México. A prefeita Débora vai ser nossa representante no Congresso do México. É ela que vai fazer o lançamento do guia em espanhol, que vai ser lá. E ela vai ficar responsável por esse lançamento. E vai estar junto também o prefeito de Serra Talhada, que participou do projeto, o Luciano Duque, que ele vai falar um pouco da implementação do projeto no município dele. Então os dois vão estar lá responsáveis pelo lançamento do guia. Então a prefeita Débora é uma das nossas representantes do Brasil, lá no Congresso da Federação Latino-Americana de Municípios, que ocorre já semana que vem. Acho que é 23 de setembro, de agosto agora. Está próximo. Estaremos bem representados, então, prefeita, pela senhora e pelo prefeito. Sim, com certeza. Bom, Jane, estamos aí nos minutos finais. Queria ver o que podemos ressaltar ainda para os municipalistas, para todo o Brasil que nos acompanha, em relação aos dois projetos. O que seria a nossa mensagem final para quem nos acompanha? Em relação ao movimento de mulheres municipalistas, tem alguns estados que nós não temos representantes ainda. Eu não tenho a lista desses estados agora, a gente pode divulgar depois, mas já entramos em contato com todas as associações municipalistas de todos os estados. Mas tem, se não me engano, são seis ou sete que ainda não enviaram para a gente a indicação da prefeita. Então, se estiverem nos assistindo, quiser indicar uma prefeita para ser representante do estado no GT, do MMM, é muito importante que a gente tenha essa representação nacional. E além da questão de quem está indicado, quem lidera, quem está indicado oficialmente pela associação para liderar o movimento mulheres municipalistas, também acho que tem que ressaltar que todas as prefeitas que estão nos acompanhando, podem participar. As portas estão abertas, não fica restrito ao trabalho das nossas representantes. Então, participem, venham, acompanhem. Sempre as reuniões, os eventos, as iniciativas são divulgadas, então, no portal da CNM e também no site do MMM. Então, as portas ficam abertas. O ideal é que a gente tenha a participação de todas as prefeitas. As indicadas dos estados são apenas um ponto focal que a gente tem no estado, porque ela vem, pega a informação e leva para o estado dela. É devido a essa dificuldade de elas viajarem também. Então, a gente pega uma por estado, ela vem, mas nada impede que seja mais de uma representante por estado também. Se alguém tiver interesse em compor o GT e já tem uma indicada do estado, pode compor o GT também. É só conversar com a gente, mandar um e-mail para a gente. E não tem problema que a gente tenha duas, três indicadas por estado. Quanto mais, melhor. Com certeza. Mais representantes. Com certeza. Então, mais algum recado final para terminarmos o nosso bate-papo, Jânia? Eu queria pedir que vocês baixassem o aplicativo no site do Mulheres Seguras, ou baixassem o guia e o aplicativo do Municípios Doadores. O aplicativo tem no celular, tem a plataforma no site também do Municípios Doadores. E o guia de reaplicação nós imprimimos. Quem quiser impresso também pode entrar em contato, que a gente manda por correio. ou baixar no site e dar uma estudada. Quem quiser implementar o projeto, e se tiver dúvidas também, pode entrar em contato com a gente. Bom, para finalizarmos, então, o nosso bate-papo de hoje, a gente, para tentar resumir, temos aqui duas iniciativas importantes que a Jânia nos trouxe aqui, iniciativas da Confederação Nacional de Municípios. A primeira, que era o tema do nosso bate-papo, é o movimento Mulheres Municipalistas. Um movimento esse que, inclusive, é liderado pela primeira dama do municipalista, a dona Tânia Zilkowski, esposa do nosso presidente. E a dona Adalva. A dona Adalva também, municipalista histórica. Uma das fundadoras da CNM. Da confederação, então, são personalidades importantes no movimento. Então, isso dá um destaque, dá uma força aqui dentro da confederação, nas ações promovidas pelo movimento Mulheres Municipalistas. Que foi instaurado na 20ª Marcha Brasília em Defesa dos Municípios, que já está promovendo aí suas primeiras ações. Então, dentro de uma ação concreta, vem esse lançamento do guia de replicação do projeto Mulheres Seguras, que já foi implementado pela confederação em 10 municípios do Nordeste, e que já está trazendo resultados, como a Jânia nos apresentou aí, resultados importantes em reduzir a violência contra as mulheres. Isso é algo fundamental para a nossa sociedade moderna. É quase que inadmissível o que ainda ocorra nos dias de hoje. E também a rede de municípios doadores. Então, estaremos iniciando aí o piloto desse projeto no estado de Goiás, agora a partir do mês de setembro, com o lançamento de um aplicativo que permite conectar as prefeituras, os hemocentros e os doadores desse estado. E a partir do sucesso que com certeza teremos no estado de Goiás, essa iniciativa vai ser expandida para o Brasil inteiro. Então, esse é um resumo do nosso programa de hoje. E esperamos contar com a participação de vocês todos no bate-papo da próxima semana. Obrigado pela audiência, obrigado, Jeanne, pela sua participação. Obrigada. Agradeço também. E a Jeanne fica à disposição aqui na CNM para outros questionamentos que não vieram ou que não deu tempo de a gente ler aqui durante o programa. E que tenham ficado dúvidas. Jeanne sempre à disposição, nossa colaboradora aqui da confederação. Obrigada, Guto. Obrigada pela oportunidade. Obrigada a todo mundo que nos assistiu. E como o Guto diz, a gente segue à disposição, principalmente quem quiser implementar o projeto, tiver dúvidas para falar com a gente. Pessoal de Goiás, que pode nos auxiliar na implementação do município dos doadores também. A gente está à disposição. A gente vai procurar ainda as prefeituras, mas quem já quiser nos procurar, a gente já pode explicar sobre o projeto e sobre o aplicativo. E o MMM, a gente está no início, mas a gente espera que as nossas atividades cresçam cada vez mais. Que a gente consiga essa articulação com a bancada feminina no Congresso para poder crescer nas reivindicações. E quem tiver dicas também, como uma companheira ali falou sobre a questão das reformas, que estão afetando muito a vida das mulheres, sempre que quem quiser entrar em contato com a gente, estamos abertos. É importante mesmo essa data. 12 e 13 de setembro. Então, aqui na sede da CNM, em Brasília, esse encontro com nossas congressistas. Aí as representantes... Na verdade, todos são representantes das mulheres, mas elas têm que ter uma visão especial sobre as políticas de incentivo. Então, bom final de semana, Gêne. Um bom final de semana a todos que nos acompanham. Aguardamos vocês na próxima semana. Muito obrigado.